O cidadão está me chamando aqui, eu vou lá com a câmera ligada Agora não está aí a autoridade, cadê a fiscalização, cadê a demoração, a sinalização Não tem, sabe o que aconteceu aqui? A gente estava acompanhando a colisão do Celta com o reboque Antes, na hora que a perícia chegou, houve essa outra aí, essa outra aí de trás do senhor Duas ao mesmo tempo, e não tem sinalização Eu tenho cinco solicitações ali para o irmão Maria Montenegro, para aquela região, nunca atenderam Isso aqui vai para o Youtube, pode procurar lá no Youtube, cruzamento sem sinalização em Fortaleza Cuidado aí, se não, cuidado aí, meu amigo foi um prazer, muito obrigado, cuidado tem carro atrás Então está aqui as pessoas denunciando aqui, não tem sinalização Se alguém quiser se manifestar aí, amigo e aí, nós fizemos aqui uma matéria, vamos embora para cá por favor Nós fizemos aqui uma matéria sobre a sua colisão, bora para cá, bora para cá Está com meia hora que a gente falou, está não, está não, meia hora, meia hora não Pode ser que a gente filmou, a gente filmou, a gente viu isso aí Mesma coisa, a moça não sabe qual é preferencial, o cara não sabe qual é preferencial Como é que vai saber, como é que vai saber, como é Antes de terminar seu acidente, que ia acontecer outro Já está, já está, MC e perícia aqui, um trabalho a menos, uma demora a menos Mas meu Deus, vai ter que morrer alguém, se fosse um motoqueiro, só outro Ok, então está aí